Olá, meus amigos! Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro. Estou passando aqui para deixar esse vídeo para a população e pedir que compartilhe o máximo possível para que esse vídeo possa chegar às autoridades competentes abordando o tema Cezana. Me segue lá no Instagram, vereador Charmo Vinícius. Meus amigos, é uma vergonha que vem acontecendo, é um absurdo, é um assalto à mão armada com o nosso povo. Esse final de semana eu ouvi muitas pessoas e a conta teve aumento de mais de 100% em algumas casas. É um assalto à mão armada, é uma safadeza que está fazendo com o nosso povo. E eu venho aqui pedir ao prefeito Toninho Gualiano que usufrua da sua amizade, tanto pessoal quanto politicamente com o governador do Estado, Renato Casagrande, porque sabemos que a Cezana também pertence ao governo do Estado. Precisamos derrubar o máximo possível esse aumento, essa safadeza que foi feita, porque mês que vem a equipe da Cezana novamente estará passando e entregando as faturas. E o povo já tem três contas atrasadas. Essa semana estarei na Vitória procurar ajuda de deputados. Deputados esses que lembram da nossa cidade no tempo de eleição. Ano que vem teremos eleições. E falo aqui para aqueles deputados que pegam voto aqui em época de eleição. Chegou a hora que vocês se manifestarem, chegou a hora que vocês se posicionarem a favor do nosso povo. Renato Casagrande, se posicione, nos ajude, que o nosso povo está trabalhando para se alimentar. E com essa moda abusiva, vai tirar a comida da mesma do trabalhador. O trabalhador é esse que vive de bico, está sem emprego, o povo está sofrendo. Então quero dizer ao meu povo de Buenos Aires, conte comigo, que estarei lutando em prol de todos vocês. Tenham uma abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.